INFINITE POWER de ouro, e aí dá 1 milhão e 300 mil mais os 200 mil do bônus de liga da Liga Master, sem o de ouro, sem mid-lix, entendeu? Sem dúvidas nos comentários, sem hate, porque não entendeu? Então agora bora pro replay, fui! Então tá aí galera, o atacante é o Minzone do clã Station Black, ele achou essa vila de centro de vila level 8 na Liga Master com os cofres cheios, cara o que um centro de vila level 8 vai fazer na Liga Master com os cofres cheios coletor cheio, tá pedindo pra levar ataque, né? Só pode então ele começa aí, ele vai fazer a estratégia de Gol Wipe, tenta chamar o castelo de clã, vê que não tem nada, então cara, já é meio caminho andado e um 100% quase que garantido não tem castelo de clã, não tem herói? Eu realmente não sei o que pode para essa estratégia, que pode dar errado também só se alguma coisa no procedimento do ataque der muito errado mesmo, então ele manda os golems os magos, e depois obviamente aí pra quem sabe é fazer o ataque de Gol Wipe ele manda os quebra-muros, e gente só pra vocês confirmarem aí que é o melhor e meio de recurso mesmo, explicar pra vocês como que foi feita a contagem do loot, é 450 mil de ouro 850 mil de elixir, e mais os 200 mil de bônus de Liga da Liga Master então, 850, mais 450, mais 200, 1 milhão e 500, galera, então fechou, 1 milhão e 500 mil de elixir, então de recurso então as tropas aí vão fazendo ali para essa vila, destruindo coletor por coletor, amazém por amazém, até sai o dragão do castelo de clã do do Mizoni, não sei que ele acho que é mais pra salvar sem o ataque, né porque geralmente você não leva um dragão no castelo de clã do Gol Wipe é bem básico, então vamos lá o ataque tá prosseguindo muito bem as tropas já estão no centro da vila já foi roubado quase que todo o recurso é muito cara, é muita coisa mesmo o melhor e 500 mil de recurso, cara é muita coisa, tipo, já não precisa mais farmar o dia inteiro pelo menos eu não farmaria então, ó, as tropas vão indo já, ó, falta só aquele amazém, o centro de vila só caiu agora e o Rei Baba ainda tá com um pontinho de vida mas ele aguenta só que uma porrada ele cai não vai cair não Rei Baba o que é bom, Rei Baba o vivo é, eu acho que ele vai cair, gente não tem jeito caiu então, gente, ó 100% então parabéns ao Mizoni 1 milhão e 500 mil de recurso é muita coisa mesmo gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo deixa aí seu like se inscreva no canal, que ainda não seja inscrito e eu vou ficando por aqui falou, eu fui até o próximo vídeo fui